Tão longe de casa, mãe com medo que o puto se perca Mas eu só tô aqui porque tenho de cumprir Todas as coisas que eu tenho na cabeça Pra ver se eu encontro paz Pra ver se um gás não olha mais pra trás E ainda parece que já não dá mais Vou persistir e voltar sempre atrás Dos objetivos que eu tenho Nasci pra ser o gipper E cada obstáculo tem-me tornado mais forte Hoje nós estamos a pisar em vários sítios E a fazer boetes esforços Pra ver se um dia conseguimos girar o orto Eu sei que a minha cota vê a ausência se tornar extrema Tô a perder noites porque sei que vai valer a pena E mesmo que eu estiver arrasado Não vou baixar a cabeça Vou rezar para que a fé que eu tenho se mantém Fizemos a pena e no que eu quero Meus objetivos pusem primeiro Sou eu faço um escapo nisso que eu corro no esfero Corro centro a força, tenho o sonho no monteiro Eu colhei no gipper sempre atrás do que interessa Perdemos o medo, não perdemos a cabeça Hoje não ligamos pra comentários de netos Porque pouca gente sabe aquilo que a vida se freia Longe de casa tô com Deus a navegar entre as vias Parece que tá mais difícil manter a cabeça fria Aceitei pra descansar posto a trabalhar todos os dias Dificuldades criam levado em mação não há esse dia E a cota preocupada posto já num paus no biva E eu, o gipper e o stella Escrivamos as balas da vida Algumas cicatrizes mas aprendo a cada ferida Que ainda que eu fracasso as coisas não tido feio na corrida Tô longe de casa Nem comento que o posto se perde a minha mãe Mas eu só tô aqui porque tenho de cumprir Todas coisas que eu tenho na cabeça Pra ver se eu encontro paz Pra ver se um gás não olha mais pra trás E ainda parece que já não dá mais Vou persistir e voltar sempre atrás Pros objetivos pusem primeiro A velha tá preocupada Tá com medo que eu esqueço o caminho de voltar pra casa Mas não te preocupes, eu tô santo e zero ausente Deus tá servido como escudo nessa minha longa batalha Cada vez que eu caio levanto então me sacudo Sempre a persistir, nunca acredito, eu nunca mudo Sou futo do gay, pra defender o meu gay Eu tô aqui por sexto dia pra conseguir orgulhar os miúdos Não consegui orgulhar os miúdos Meu filho não tu percas Juro que eu vou guardar pra sempre essas palavras Mas eu tenho mesmo de inveja Porque eu não vou conseguir nada se eu só ficar em casa Eu e o mina A pensar qual vai ser o próximo business A tentar mudar de vida porque essa nunca deu mima Cada vez que olho pra lua vejo mais uma por cima Cada vez que olho pra lua vejo mais uma por cima Mas eu não achei pra ser o crime Para aguentar o tédio Exato ao calcito parece não ter remédio Com a cabeça perdida, pensa na vida e nas coisas que ainda não fiz Digo amor pra não levar-me tão cedo Pra ver se eu mostro aos miúdos que não foi E levam todo o esforço que fiz Não desisto, eu não saio daqui Tô longe de casa Mãe comenta o que o posto se perde Mas eu só tô aqui porque tenho de cumprir Todas as coisas que eu tenho na cabeça Pra ver se eu encontro paz Pra ver se um gajo não olha mais pra trás E ainda parece que já não dá mais Vou persistir e voltar sempre atrás Os objetivos que eu tenho Não tenhas medo, minha mãe Não tenhas medo, minha mãe Não tenhas medo, minha mãe Não tenhas medo, minha mãe